Everybody get your f**king hands up Sem fazer parada e sem fazer cagada, hein? Estão ali fora! Ei vocês aí, parado pela puta! Ei, ei, parado pela puta! Ei, parado pela puta! Ei, put the gun down, put down your gun Bota essa arma no chão agora! Slow, slow, slow What's he saying? Open the bag, show me it's full of money Easy, pal, easy Apparently someone up in the nosebleeds Didn't like the game we were playing The money was gone Then I was next if I didn't get off that field The bullets came from long range Come on, move Max! They were well-armed professionals They were well-armed professionals And I was starting to feel decidedly amateur You okay? Yeah! Alright, let's go There's gotta be a first-hit kid around here somewhere I've been shot more times than I could remember But this felt different Maybe fate was sending me a message Trying to tell me my luck was finally about to run out Or maybe I just severed an artery And was bleeding out like any number of fools Who got shot playing with guns Either way I was failing fast Damn! At least one of us had a gun now That raised our chances of survival all the way from nil to slim Quick as you can The guy with the bag must have got hit He's bleeding all over the place He's not the only one Come on I think he went this way So this was it My easy retirement money My blood-stained 401k A chance to drink for free While chaperoning socialites around town And making sure the poor people didn't get too close The brochure sure didn't mention any of this shit Pull it together, Max! Let's go! Hold on! Wait here a second! Not a problem What the hell you are doing, my Look at them right now! Oww Whoa! Looks like I'd missed all the fun Você vê lá, Grandpa? Vamos. Eu estou recebendo um flashback de aquele casamento que trabalhamos na Aruba. Sim, voltou aos anos bons anos, quando eu pensava que eu realmente gostaria desse trabalho. Diz depoimento. Ei, cuidado, meu amigo. Isso é blasfêmia para mim na cidade. Você está bem, irmão? Nunca melhor. Quem foi a ideia dessa, de qualquer forma? Sim, eu me pergunto. Isso é ruim? Poder ser um pouco pior. Aqui. Obrigado. Ok. Aqui nós vamos. Coloca a escravação, vamos. Ok, não seja um mal. Então, o que agora? Nós nos garantimos que os velhos bonitos conseguem o dinheiro. O que você acha que isso foi? Temos tentado de cairar a nossa pequena fome e cheia. Eu não tenho ideia. Esse é o São Paulo, que poderia ser qualquer um. Qual um com acesso a armazenamento de pesquisa e armazenadores. Isso é praticamente todo. Um ótimo. Então, o que agora, Einstein? Eu acho que vamos ter esse Comando Sombra de Armani e ter certeza de que eles conhecerem que não tentávamos eles. Fabiana? Ela não vai voltar tão mal. Vamos lá, vamos lá. Que porra ia dar merda! Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estádio? Cala a boca! Loco agora! Caralho, pessoal! Não posso levar ninguém! Ah! Ah! Você mexeu com o outro! Alright, it's he moving. O que você está esperando? Vamos lá! O que você está esperando? Vamos lá! O que você está esperando? Vamos lá! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sim. Você está muito bom. Bom trabalho. Só um dia em casa, certo? Deve ter sabido que isso não ia acabar bem. Não começou bem. Não havia um interesse de contato de texto. Acho que eu deve ter perdido essa aula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que ele está indo? O que temos aqui? Ele tem o dinheiro? Não. Mas ele pode ser capaz de nos dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os franco-atiradores? O que está acontecendo lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os franco-atiradores? Vai se perder! Vai segurando o desgraçado! Você está morto! Você está morto! Ah, porra! Porra! Que pariu! Uma coisa me diz que estamos indo na direção correta. Straight on here, eu vou cober você. We're wasting time, man! Come on, let's move! Son of a bitch! You okay? About the same as before. Looking forward to getting out of this shithole. We gonna do this? More trophies and game plans. It had been a very long time since I'd had one of either. It didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. In there, in there. Avançado, meu comando! Mantenham suas posições! Tá morto, porra! Tá morto daqui! Porra, ele está fazendo um gandazzo. Deixe estar fazendo um tio, Roy. Puta de baril, man. Max, come here! Peraí, porra. Peraí. Você tem que ver isso! É um pouco tarde para dar-lhe seu último direito, não é? Olha esse flac, Jack. Isso é um equipamento alto. Esses caras são realmente financiados. Sim, eu percebi. Eu vou te dar um para o Natal. Vamos, vamos, vamos! Nós ainda temos um sniper em nós! Nós vamos lidar com ele primeiro. Eu só tenho um braço. Não há tempo! O dinheiro vai ficar muito longe. Nós temos que estar com o cara com o bagueiro. Eu poderia ter escrito um livro sobre ideias malas, mas... É isso aí! Ei! Eu ouvi alguém! Passos! Cuidado! Que cara! Você está vendo? Jesus, Max, por que você vai a bit longer na próxima vez? Motherfucker! Acha! Acha! Looks clear. Let's move while we get the chance. Why do I always get to go first? Looks clear. Let's move while we get the chance. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short-range. Alright. This one's yours. Are we gonna... That guy was getting annoying. How the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. And these kids lack expensive toys. Here, put this on. There's a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Yeah, right. Don't speak too soon, brother. Look, I'll deal with the guys on the other side of the slit. Look around! Keep going! Look around! Don't look around! You can't do anything! They'll go see me see the grill over here. We called Dorma! Merda! o o o o o o o o o Vamos lá! Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro, hein? Quem é a minha menina? Alguma alpinista social aí casada com algum cara rico. Mesma história de sempre. Abre fogos e fogos! Abre fogos e fogos! Abre fogos e fogos! Abre fogos e fogos e fogos! O que é que fica aqui é essa porra? O bicho tá pegando aqui, porra! Abre fogos e fogos! Abre fogos! O que é que está ele, cara? Todos saímos aqui! A cara de tu! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?